Há! Fala galera, tudo bom com vocês? Sim! Cara, vocês não sabem o tanto que eu tô feliz assim em saber que agora a gente somos 200 inscritos Oh! 200 inscritos! Saber que tem 200 pessoas me acompanhando, gente! Eu só tenho a agradecer a vocês e vamos parar com esse sentimentalismo e vamos começar esse vídeo Bom gente, aconteceu uma situação que me fez a pensar nisso Será que nós homens somos realmente todos iguais, só mudamos de endereço e de sexo? Eu comecei a pensar nisso Eu tava conversando com a menina e tal, aí ela me mandou uma mensagem Oi, tudo bem? Aí um emoticuzinho Aí eu, oi, tudo e você? Aí ela, ah, eu tô bem Que bom então, né? Aí o assunto morreu Aí pra continuar o assunto, ela falou que me conhecia Aí eu não sabia que realmente ela, quem era ela Porque a foto não dava pra ver o rosto dela Aí eu pedi uma foto dela Só que aí, a menina meio que me interpretou Achou que ela tava naquela fase de pedir nudes pra ela Só que eu não pedi o nudes pra ela Eu pedi uma foto pra mim ver o rosto dela Só que ela me interpretou mal Deixa eu mandar meu nudes aqui Tá vendo, vocês homens, é tudo cachorro Tudo igual, fica pedindo foto saliente Aí eu fiquei pensando Será que nós homens realmente somos todos e vai? Só mudamos de cérebro? E não é bem assim Somos diferentes Convenhamos e convenhamos que somos diferentes Somos personalidades diferentes Somos estilos diferentes Somos uma fuleiragem toda diferente Podemos dizer que a safadeza A safadeza não é tão oculta igual a das mulheres Que tipo, mulheres também são Só que a safadeza é safadeza oculta Nós homens já somos mais esportes Tipo a Camila Ockers A Camila Ockers é safadeza oculta Eu já sou mais safadeza esporta mesmo Quem nasceu periga Nunca vai ser diva Quem nasceu periga Nunca vai ser diva Já nasci no salto 15 Sambando nas inimigas Já nasci no salto 15 Sambando nas inimigas Tá, então vamos lá Vamos começar a ver os perfis Aí depois vocês vão me responder Se realmente somos iguais Se somos todos iguais Se somos todos Temos a mesma personalidade Eu quero que vocês me respondam a isso Caraca, velho Essa é a nossa música Por que que você me faz chorando? Até agora eu não tô acreditando Que a gente terminou Vocês homens Só que a mulher só Deve estar correndo atrás Mas eu não vou mais derramar Nenhuma lágrima Por você que você não merece Eu já cansei Já, babado Cara, eu te amava mais que tudo Essa vez descia E aí a gente acabou Aí naquele estilo Você era a marca de playboy Agora é a marca de bandido Se não tiver coleção nova Nós substitui na hora Tá cagando Eu vou me matar Eu vou me jogar de cima da ponte Eu vou me jogar no pátio Brasil Eu era a única pessoa A única motivo de vida Que eu tinha nessa vida Era você Eu vou pular no pátio Brasil Eu vou me suicidar lá no pátio Brasil Você vai ver Eu vou provar que eu te amava com a minha vida E você vai sempre lembrar de mim Como o cara que se matou Pelo amor que eu senti a você Você vai ver Tchau Tchau Não, tudo bem Já que vocês pensam que somos todos iguais Quem sou eu pra contestar, né Vamos lá Somos todos iguais Temos a mesma personalidade Somos a mesma coisa Vestimos do mesmo jeito São todos iguais Não valendo nada Oh, Deus Por que o Senhor faz isso comigo Oh, Jesus Por quê? Porque Mude o pensamento dessas mulheres, Deus Mude Bom, gente Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curta, comente Compartilhe Que isso ajuda muito, galera Até a próxima E tamo junto, galera Valeu Ó, galera Você tá vendo essa juba aqui? Não, não Essa daqui Não, essa daqui Essa juba aqui Essa Por vocês Eu aceitei esse desafio Me fizeram esse desafio Que eu fiquei com medo De gravar esse vídeo A partir do momento Que eu chegar A mil inscritos Essa juba aqui Sabe? Essa linda juba aqui Vai ficar branca Então, galera Quando vocês verem o meu vídeo Compartilhe com a hashtag Nego do cabelo louro Que isso daqui vai ficar Vai ficar Acho que Velho Vai ficar estranho demais Mas eu vou fazer esse desafio Eu vou cumprir com esse desafio A partir do momento Que eu chegar a mil inscritos O único vídeo Que será postado Vai ser Eu pintando essa juba De branco Eu vou cumprir com esse desafio Eu vou cumprir com esse desafio